A guerra da Ucrânia parece que acabou sem sequer ter começado Como em todas as boas guerras, sem sangue, sem tiro Essa guerra, entre aspas, da Ucrânia Passa a dar lugar à guerra das narrativas Moscou dizendo que ganhou do Ocidente E aí incluído os Estados Unidos e a Europa E os Estados Unidos meio que solitários E com seu presidente Joe Biden sofrendo uma queda violenta nas pesquisas Diz aqui que um ataque da Rússia à Ucrânia ainda é uma possibilidade Agora no meio disso tudo, quem se deu bem foi o Bolsonaro Que está lá em Moscou e amanhã deverá ser recebido no Kremlin Por um sorridente Vladimir Putin Logo o Bolsonaro, que teve até o apoio nesta sua visita à Rússia Do presidente Lula através de seu ex-chancelero Celso Amorim Vamos tentar entender essa coisa de narrativa Porque a gente sabe que até hoje há uma disputa Sobre quem ganhou a Segunda Guerra Mundial Se foram os americanos ou se foram os russos Na verdade os russos foram que tomaram Berlim Depois de terem sofrido uma invasão dos nazistas Que quase arrasou com o país E ali quase que levantado das cinzas Levou seus exércitos até Berlim Enquanto os Estados Unidos que só entraram no último momento na guerra E só tiveram 400 mil vítimas Enquanto os soviéticos tiveram 22 milhões Os Estados Unidos se consideram até hoje Os vitoriosos da guerra E por causa de sua máquina de propaganda Muita gente acredita nisso Mas vamos aqui então aos fatos de hoje Começando com as declarações Da principal assessora de assuntos internacionais da Rússia A Maria Sakharova Rússia diz que o Ocidente foi derrotado na Ucrânia Sem um único tiro 15 de fevereiro de 2022 Ficará na história Como o dia em que a propaganda de guerra ocidental falhou Já o presidente Biden dos Estados Unidos Em pronunciamento na Casa Branca Disse que a informação de que a Rússia está retirando Parte de suas tropas da fronteira com a Ucrânia Ainda não foi verificada Pelos Estados Unidos Claro que o Putin vai ter de provar isso E eu acho que não vai custar muita coisa para ele É que a máquina da propaganda americana Juntamente com sua Trêslocada diplomacia Ela agiu muito mal Nessa guerra aí de narrativas Ou nessa guerra de palavras Tanto é que o presidente Joe Biden Ainda insiste nessa mesma narrativa De que a Rússia vai invadir a Ucrânia Então diz aqui que o ataque russo A Ucrânia ainda não está descartado Apesar do anúncio de retirada De parte das tropas russas da fronteira Em pronunciamento o presidente americano Voltou a prometer sanções Em caso de invasão Como se não vai haver invasão Para que sanções? Mas não O Biden Que agora virou machão Diz o seguinte Os Estados Unidos Estão preparados Aconteça o que acontece Ele foi até que meio Sabotado pelos líderes europeus Apavorados com aquela história de guerra Tanto é que ele hoje recebeu O chanceler da Alemanha Que é a primeira potência da Europa O chanceler social-democrata Que substituiu a Angela Merkel É o Olaf Scholz E o Scholz Juntamente com o presidente da França O Emmanuel Macron Que esteve na semana passada com o Putin E teve também um encontro telefônico com o Putin Eles dois estavam justamente querendo uma solução negociada Pela qual A Ucrânia não iria para a OTAN E também as forças da OTAN Deveriam recuar Diante daquela ofensiva Que estão fazendo Junto às fronteiras das Rússias Principalmente a partir ali Daqueles países bálticos Letônia Lituânia E Estônia Esta aqui é a tal da Maria Zakharova A porta-voz, né? Uma das mulheres mais poderosas hoje Do regime de Putin Na Rússia de hoje Na Rússia moderna Então esse material do Brasil 247 Reproduzindo reportagem da RT Russian Today Afirma que com a Rússia anunciando que suas tropas estão recuando Após a conclusão dos exercícios perto da fronteira com a Ucrânia Moscou insistiu que as previsões de que poderia estar a poucos momentos De ordenar uma invasão total Se provaram falsas Em uma declaração inflamada na terça-feira A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Sakharova Desprezou semanas de relatórios e alegações de autoridades americanas e europeias De que as Forças Armadas de Moscou Poderiam estar a apenas algumas horas De lançar um ataque contra seu vizinho Sensacionalismo puro O que é muito próprio Da máquina de propaganda dos Estados Unidos Mas que dessa vez Parece não ter funcionado E agora a gente vai a nossa situação interna Que no caso tem tudo a ver Com esse desfecho da guerra Peguemos aqui Essa reportagem do Estadão Dizendo que Apoiadores atribuem Falsamente a Bolsonaro O recuo da Rússia É até hilário isso Rússia anunciou Retirada de parte das trapas Da fronteira com a Ucrânia Antes mesmo de o presidente Brasileiro chegar ao espaço aéreo do país Especialista explica A estratégia usada por Bolsonaristas Para disseminar Fake news Aliados do presidente Jair Bolsonaro Estão buscando emplacar Nas redes sociais A ideia de que O mandatário brasileiro Teria exercido Influência Na retirada de parte Das tropas Da Rússia Da fronteira Com a Ucrânia Agora convenhamos Até o Lula Através de seu ex-chanceler E principal porta-voz De assuntos internacionais O Celso Amorim Defendeu a ida de Bolsonaro Para a Rússia Ao contrário Por exemplo Do Ciro Gomes E do Sérgio Moro Que criticaram Acerbamente Aquela visita Ao Putin Então diz o ex-ministro Das relações exteriores É um material Da Bela Megali Repórter de O Globo E Celso Amorim Ministro das relações exteriores E ministro da defesa Da Dilma Rousseff O Celso Amorim Defendeu a decisão De Bolsonaro De manter sua viagem Para a Rússia O presidente brasileiro Embarcou nesta segunda-feira Para Moscou Na visão do ex-chanceler Adiar o encontro Com Vladimir Putin Que já estava marcado Seria um sinal De submissão A uma agenda de Washington Que não tem cabimento Olha aí Um alto funcionário Uma alta autoridade Que é também do PT Falando, claro Pelo Lula Música